Agora pra fechar esse PVP dos deuses que tivemos essa semana inteira, vamos fazer uma formação de gosto duvidoso desta vez em gameplay. Bem-vindo, cavaleiros do Amazonas, a mais um canal do Nenksan que seja Awakening. Vamos jogar com todos os personagens do Bonnie, ou seja, todos os SES barra EX, tirando a melhor opção que é a deusa Artemis, né? Então bora lá conferir como é que vai ser essa luta, né? E vamos ver o que vai dar, eu no diamante, jogando com os personagens alguns flopados, como vocês já viram, nos vídeos solos de cada um explicando, beleza? Infelizmente agora a gente vai ter que banir um cano, né? Porque eu não posso banir SS nesse vídeo. Mas eu posso banir um em June, né? Eu não vou jogar de June? Posso banir um XMM? Vamos banir o XMM então, vamos ver o que vai dar. Beleza. Então essa aí é a formação. Nossa, que coisa horrorosa. Tá com fada do Panto, não é, temo? Tá com fada do Panto, pelo menos, ó. Dois de energia, mais dois de energia, posso ir dando nada. Eu tenho que gerar. É, vamos ver o que vai acontecer aí. Lembrando que nos vídeos solos de cada um que já teve nessa semana, jogando com times, Gameplays com cada um, essa semana que você não viu, dá pra conferir aí nos vídeos anteriores. Você vai ver eu jogando com os seis personagens solo, né? Um pouquinho mais de PVP dos deuses. Gostaria de ver o Poseidon? Gostaria de ver aí o Zeus? Vou dar uma olhada, beleza? Agora, cara... Tá sem fada, né, Sandaria? Pra ativar o Hypnose, é June, né, amigo? Mas enfim, cada um sabe o que que faz com sua conta. E com sua forma a falta. Então colocamos isso daqui. Vamos ver se eu já consigo tancar o Kano agora, né? Tipo assim, o bom de jogar com os deuses é que eles têm status bem acima da média, né? Isso aí nos ajuda pra caramba. Vamos ver se você coloca ali no Hypnose, já que ele tá focando o Hypnose. Vai gerar umas energias aí. Não, deveria esconder o Hypnose, né? Mas vamos esperar a vez do Hap. E aí a gente resolve essa parada. Eu poderia ativar aqui. Poderia ativar um veneno, né? Vou ativar um veneno. E vou contar com a sorte que ele vai atacar o Hypnose, né? Se ele atacar o Hypnose, vida segue. Eu vou ter que esconder ele, eu vou ficar sem gerar energia. E o Haku também vai flopar na roda da onda. Aí a gente pensa em uma outra jogada na segunda luta, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, minha Atena também, né? Como ela não tem o Zip Skill, talvez ela pode não gerar energia, né? Seu ataque base é 1. Não fez isso, beleza. A gente já esconde aqui, né? O nosso amigão. A gente vai... Deixa eu ver... Acabou muito. E aqui a gente vai... Fazer uma invocação por causa do Aphrodite. Poderá tirar coisinhas do bichinho. Vamos tentar marcar aqui o nosso amigão. Ele não marcou, vida é séria. Essa luta tem chance de demorar? Tem chance de demorar, né? Então, a maioria das lutas foram jogando com Deus. Porque jogar com Deus é pedir pra ter lutas longas, né, gente? E aí, ó, vai tomar um estouro também do Tanatsu, show. Mas aí ele vai curar tudo, não vou ter dano também, né? Ah, mas trazia um dano legal, velho. Ah, não, ele... É um pesadelo, não vai curar nada. Solamento. Vou colocar aqui na Júnior de novo. Não, deve ter colocado nele, né? Miss Play aí, ó. Esqueci que... Perdeu os dois selos. Todo vacilão. Ou não, se a gente conseguir dar um kill nele dessa vez. Aí, né? Só tem que focar que ele seja o primeiro a ser eliminado. Já ativei um veneno. Gente, não tem mais nada pra ativar. Falta uma ressurreição aqui, né? Tá super fobado esse cara aqui. Vai ativar um choque, então. O problema é ser o seu, né? Pra curar o ícone dele todinho. Às vezes não, né? Às vezes ele nem tem energia. Então vamos... Essa aqui, aqui. Vou dar um raio. Pela lenda. Vai dormir também. É, o hipnose do cara pereceu. E a Júnior também deve perecer em breve, né? Não, né? Funk reviveu esse demônio. Ai, gente. Fala sério. E é isso, o PC Adin. Vi sim o Alone. Pera, agora ele sai do servidor global, né? Pra gente jogar um pouquinho com ele. Nemu. E aí, o que você achou dele? Eu gostei. Vamos ver aqui. Eu acho que a Atena tá no pesadelo aqui também. Tá no pesadelo. Aí, ó. Talvez eu possa perder. Devido que... O hipnose dele vai ficar curando, né? Mas aqui eu vou finalizar o seu exército. Vai ser show, hein? Vamos ver se eu consigo eliminar a Júnior aqui. Não foi o suficiente. Vamos tentar marcar o Tainatus novamente. Marcamos. Elimina a Júnior, gente. Cara, não elimina a Júnior não. Que sacrifício. Mas eu acho que ele pode cumprir Buffy. O Alone, eu não gostei da versão dele... Como posso dizer? Poxa, eliminou todo mundo, Vanko. Da versão dele, humana, né? Que negócio só de Buffy e Pidgey. Eu achei muito tosco. Não sei o que eu poderei fazer aqui, né? Mas, enfim. Aqui foi uma derrota. Vida sep. É por causa de uma... Ele deixou o nosso oponente vencer dessa vez. Mostrando lá que... Você tem que esconder o hipnose e tal. Que ele não escondeu. Pra ele não fazer isso mais vezes. Mas eu deixei ele ter a vitória dele. Pra ter as missões diárias, né? É sempre importante você... Ter um desconect também. Pra valorizar que o seu oponente... Ele ganha... Uma vitória rapidinho, né? Que são de 5 segundos. Ele já ganha uma vitória e uma derrota. Cara, eu acho que nas gravafãs... Dessa série... De jogar com todos os SS da conta... Dessa semana, eu acho que eu levei... Nesses 7 vídeos... Uns 4 desconect. Eu acho que foi isso. GT tá dificultando eu ganhar... A premiação daquele evento lá, ó. Eu não vou chegar no imortal, não. Preguiça de... De até o imortal. Então a gente vai banir aqui... Quem que encheu o saco? A junior. Então a gente vai na junior dessa vez. E não com o MN. O cara tá com os irmãos, né? E que nos itanatos. Fechou. Beleza? Baniu ninguém mesmo do meu time... Que eu gostaria... Então fechou. E aproveita esse momento... Que a gente vai iniciar a segunda luta... Pra deixar o seu like, a sua inscrição... E se possível, compartilhar. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo também... Na live. Se você ainda não acompanha... Eu na live... Gostaria de bater papo comigo ao vivo... Jogando no CDZ... Ou algum outro jogo... Cara... Link da Twitch na descrição, beleza? Então aqui a gente venceu... Aqui a primeira. Vamos dar uma perdida aqui. Aí já vou esconder ele aqui, ó. Pra nem ser eu botei. A gente vai ter que dar um jeito no Mew ali, né? O Mew ali vai ficar complicado. Eu não sei se eu sou o Tanatos. Não sei se eu sou o Tanatos. Ele eliminou esse Oggy ali no meu Tanatos. É bom você ficar prevendo... A jogada do seu adversário, tá? Já pensar aí... Qual que é que mudou o seu jogo primeiro que me atende? Vamos gerar energia aqui, ó. Agora vai dar pra gerar energia. Porque não ficou na... Na vez anterior, né? Pra todo mundo jogar... Certinho. Vamos ver. Aí ele tá na dúvida, né? Ou ele vai no Tanatos, se eu não perder o Zói. Ou ele vai no Halds. Ou ele vai em Ninguém, porque não tem energia, pô. Galera, facilita demais aí a minha vitória, né? Ah, deixa a atenção. Ah, vamos aqui, porque... A expectativa é que... O Aproditch vai tacar suas quatro rodas adicionais no... Na invocação, né? Bom, daqui que ele vai querer ter nem energia, né, cara? O problema é que o Ioga dele também... Tá tenso. Beleza, isso dá ataque em área, que esse Ioga tem que ser eliminado. E aí, Thiago? Minha Atena tá 1-4-4-1. Inclusive, vai sair um vídeo dela hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Esse vídeo vai sair no domingo, mas vai ser um vídeo da Atena na quinta-feira. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos aqui. Víteos dele. É, minha Atena tá até razoável, tá razoável. Ali, temos... Estamos curando, né, o... O Ioga dele, infelizmente. Ele vai conseguir dar um cogelamento? Vida segue. Mas aqui, acho que eu tô até... Sussa. Diferente a isso. Aí, ó. Foi marcar o Poseidon, marcou... Cara, é errado. Te dá até um veneno aqui, ó. Dá um jeito de eliminar o... Acho que o Matarato vai perecer agora, né? É, o Matarato pereceu, infelizmente. Vou dar um... Raio no Matarato. Marcar o Tanatos? Vamos ter que marcar o Tanatos. Cara, eu não marco o Tanatos, velho. Pô, esse Raio aí tá fofo demais. É, talvez eu vou perder de novo com esse time dos deuses, né? Porque SS não ganha jogo, né? Às vezes, 1.000 já elimina o deus ali. O Afrodite elimina o resto. E acabou meu time, né? O que eu vou fazer com o Rax que não cobrou dano? Hum, deixa eu pensar. Aí o Odisseus acorda o Tanatos dormindo, né? Dá pra ele dormir mais uma rodada, se eu não me engano. Isso, gente. É difícil. A gente tenta inovar aí e jogar com times diferentes, mas não. Você tem que jogar com times meta. Vai dar aí um... Do nome? Não. Vai dar um raio mesmo. Qual raio que eu tenho? Esse aqui. O Odisseus acorda legal, né? O Odisseus acorda legal, mas não é um raio mesmo, mas não é um raio mesmo, mas não é um raio mesmo. Ah, deixa eu ver. Vamos eliminar o Tanatos dele, então. O Tanatos é um raio mesmo. Agora a gente vai eliminar o Mil só com o outro ataque. Ele foi na tenda. É, tem que na tenda. Agora o outro vai arrebentar nós agora. Às vezes não, né? Às vezes já tendo o medo de arrebentar aí. Mas o Contrater nem tá arrancando quase nada de vida. O Atentamento aqui. Não é Tec Barras, é Tec Barras. Eu podia dar outro negócio, né? Mas enfim. Aqui. Tenta fazer isso. A gente tem que eliminar esse demônio ali, né? Senão o negócio vai se complicar. Pelo menos ele a gente já iluminou. O único problema que o Contrater aqui do Hacks acabou também, né? E o Mil vai receber a cura do Shun. Não, vai curar aí, ó. Vai curar. Isso aí, ó. Fechou. Deu uma curada. Ótimo. E agora... Estamos dando de algo importante, senhor. Agora já tantei ali, ó. Vou até dar um tratamento aí, ó. Cara, eu vou ganhar com todos os deuses. Vocês vão ver que eu vou ganhar com todos os deuses. Aí, ó. Vou ganhar com todos os deuses, senhor. Minha defesa? Lógico que não vindo nem defesa. Aí, senhor, ó. Ganhando com todos, ó. Tô falando. Quantidade de SS no time ganha em jogos. Tá? A outra... Eu deixei meu opponent vencer, como vocês puderam ver, né? Eu não tocando selo no Iplus. Mas aqui eu não quis que meu opponent vencesse. Aqui é a força dos SS. Como assim o... Meu Hacks tá jogando... Meu Hacks perdeu a vez, velho? Claro que meu Hacks perdeu a vez. Como assim? Cura aí, ó. Tô tendo cura, cara. Tô tendo cura. O cara não para de tacar, não, velho? De novo? Poxa. Vai que sacanagem comigo, hein? Toma uma onda aí, ó. Aí, ó. Foi. Sacrifício, cara, que não quer perder, ó. Vencemos aí. Então é isso, galera. Ganhamos aí com o time do Banner. Espero que vocês tenham curtido essa luta alternativa aí. E não se esqueça de mais vídeos. Se vocês quiserem conferir algum vídeo jogando outros times com algum desses personagens integrantes desse time. Já fiz um outro vídeo com outros times aí durante essa semana. E comenta aí embaixo quem é o seu Deus favorito. Quem é o seu Deus que você acha mais ruim aqui desse Banner, beleza? E o porquê que você acha ele tão ruim. Então eu vou ficando por aqui. Para mais vídeos, tem alguns indicados no Oscar. Vocês aí na tela. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.